Olha, essa semana uma reunião definiu que a Copa Rio Sul de Futsal, que será retomada em março do ano que vem, não vai dar sequência à competição interrompida no ano passado. Novos grupos serão sorteados e o campeonato começa então do zero. E o E-Sport vem mostrando como os atletas estão se preparando para esse retorno. O papo de hoje da série Eu Longe das Quadras é com o PP, de Quatix. Ele manda bem nas quadras, mas precisou se adaptar porque estava acostumado mesmo com os campos. Eu vim do campo, né, que eu era jogador, aí teve a oportunidade de eu iniciar no futsal, e eu iniciei exatamente no 2018. PP é um dos destaques do jovem time de Quatix, que ainda busca um lugar entre os melhores da Copa Rio Sul de Futsal. Infelizmente a gente não tem tradição de futsal, mas mesmo assim a gente tenta, a gente treina forte. E nesse último ano, que infelizmente não pôde, a gente ganhou a primeira partida, coisa que não acontecia. E infelizmente não teve continuidade. A nossa equipe era muito jovem, mas a gente estava vindo de um treinamento muito forte, a gente estava vindo muito focado. O sexto integrante, vindo das arquibancadas, faz diferença. Em relação à torcida, assim, até por não ter tanta tradição, mas Quatix é uma cidade que quando tem os jogos aqui, pelo menos, vinha a torcida. Vocês ainda têm essa participação? Como que é pra vocês, quando estão dentro de quadra, ter a galera ali de fora apoiada? Ah, jogar aqui é diferente. Mesmo a gente sem tradição, a galera aí, meus amigos, como é cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, A galera vem apoiar e se você não estiver muito bem, a galera cobra, mesmo a gente não tendo tradição, mesmo a gente vindo numa transição, né, de garotos. Mas a galera apoia, nossa, o ginásio aqui fica muito bonito, fica lotado. A Copa Rio Sul de Futsal volta em 2022. Junto, será que vem o título inédito de Quatix? Eu acredito que a gente volta no máximo, porque a gente viu que precisa treinar forte pra gente chegar numa disputa e jogar forte. A galera tem que estar no mesmo querer, a galera tem que estar treinando, a galera tem que estar participando, porque quando a gente conseguiu botar na cabeça que tem que treinar forte pra gente jogar forte, a gente mostrou o resultado dentro da quadra.